Se você já perdeu o sono esperando uma entrega dos correios que não chegava nunca ou que estava perdida entre as agências, provavelmente vai entender o desespero de uma moradora de Itapeva, no interior de São Paulo. No caso dela, a encomenda era um medicamento essencial para o tratamento da doença do filho. O atraso colocou em risco a saúde da criança e levou a empresa pública ao banco dos réus. O filho caçula da professora Adriana nasceu com uma doença hereditária e pouco conhecida, chamada hiperplasia adrenal congênita. Quando ele passou mal, convulsionou, quando ele estava com 30 dias que ele foi para a UTI, a médica da UTI, a chefe, conhecia essa doença e encaminhou a gente. Então, para mim, quando ela falou hiperplasia adrenal congênita, eu não entendi bolufas o que significava. E, assim, é assustador. Apesar de fazer parte do grupo de doenças raras do Ministério da Saúde, a quantidade de casos mostra que essa realidade tem mudado. Um em cada 10 mil bebês desenvolve a hiperplasia adrenal, que pode causar má formação genital nas meninas e puberdade precoce nos meninos. É uma doença hereditária que afeta a produção de hormônios que são essenciais para a nossa vida, como cortisol e aldosterona. A ausência do uso regular da medicação por alguns dias, até mesmo em crianças maiores, pode levar a uma desidratação grave, seguida de choque e pode evoluir para óbito também. Desde que nasceu, João Francisco faz a reposição hormonal diária de acetato de hidrocortisona. Esse é o tratamento mais indicado para controlar os sintomas da doença. O remédio é produzido em farmácias homeopáticas. E, no caso de João, sempre foi manipulado em São Paulo, cidade a 300 quilômetros de Itapeva, onde mora. Mas, em uma das entregas, o serviço dos Correios falhou e fez com que a família viajasse às pressas do interior para a capital paulista para comprar o medicamento que já estava no fim. Eu deixei a médica avisada, a médica pediatra avisada, que se acontecesse alguma coisa, eu deixei ele com uma amiga minha. Então, assim, se acontecesse alguma coisa com ele, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não vou ficar experimentando para ver se ele vai morrer. Então, eu prefiro que o medicamento esteja na minha mão e, assim, saber que é uma empresa que promete que vai me entregar o medicamento no prazo, o medicamento ficar todo esse tempo dentro do correio sem ter ninguém que tivesse a coragem de despachar. O medicamento só chegou aqui no centro de distribuição dos Correios em Itapeva 11 dias depois de ser enviado por SEDEX pela farmácia de São Paulo. Como esse atraso causou muitos transtornos, inclusive quase comprometeu a saúde da criança, a família decidiu entrar na justiça. Ela pedia esse remédio cada dois meses, pedia vários e a quantidade necessária para aquilo, porque não poderia o remédio ficar também muito tempo guardado. A encomenda seria entregue num prazo X determinado, ou seja, no caso, se não me engano, 24 horas. Então, a minha cliente, por sua vez, não se preocupou e confiou nesse prazo que foi dado pelo correio. No julgamento, a Justiça Federal de Itapeva condenou os Correios a pagar uma indenização por danos morais à família de João Francisco. A empresa recorreu e alegou que o atraso causou apenas um aborrecimento à cliente. Mas a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Era um medicamento em que se comprovou que havia um prazo máximo de 24 horas para sua utilização. Seria um medicamento manipulado, perecível. E o que propriamente causou a indenização, o que é a questão do dano moral, né? Que ele decorre de algo que extrapola o mero aborrecimento. Que todos nós temos aborrecimentos ao longo do nosso dia. Mas aquele que extrapola em virtude de uma conduta que não foi a que se esperava, não foi aquilo que restou contratado pelo encomendante ao correio, Isso causou algo além do mero aborrecimento. A outra boa notícia para esta família é que o medicamento para controlar os sintomas da hiperplasia adrenal já está sendo produzido no Brasil e será distribuído gratuitamente pelo SUS. Um alívio para quem espera nunca mais passar por aquele susto. Ele tem nove anos. Faz nove anos que ele trata disso. Mas faz nove anos que eu vivo com esse fantasma de quase ter perdido ele. Toda vez que eu falo, eu fico emocionada, porque eu relembro tudo que eu passei. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto